Se você ainda não começou a fazer aula de dança do ventre, porque você tem vergonha, tá com vergonha de entrar numa turma e ter outras pessoas melhores, falar, nossa, mas eu não sei dançar tão bem assim, vai que eu não aprendo, vai que eu sou a pior da minha turma, eu tinha muitos pensamentos antes de eu entrar lá, sabe? E a gente tem que entender que todo mundo já esteve no seu lugar, sabe? Todo mundo já foi iniciante, foi ali aprendendo, o que muda é o foco, a determinação das pessoas pra pessoa estar lá até hoje. E outra coisa, todo mundo erra, sabe? Eu, quando eu comecei, até há uns tempos atrás, eu tinha muita dificuldade com braços, né? Manter o braço ali na posição, ter aquela leveza no braço, eu fazia o braço muito rapidinho e não pode. Eu demorei pra entender isso, sabe? Manter a coluna, né? A postura ali até o final da dança, essas coisas é tudo com o tempo, tudo aprendido. Até hoje, até as grandes dançarinas costumam errar, sabe, uma hora, então não fica com esse pensamento. Todos nós já estivemos no seu lugar, todo mundo tem um começo, entendeu? Então, se esse é o motivo pelo qual você ainda não tenha começado ainda a fazer dança do ventre, vamos começar, não liga pro que os outros vão pensar, ou se a tua autoestima tá baixa, eu não vou conseguir alguma coisa assim, todo mundo já passou por isso. A sua dificuldade pode ser uma coisa que você tem muita facilidade, e outra pessoa vai ter dificuldade, mesmo estando anos na sua frente, entendeu? Então, não se preocupa, todo mundo já esteve no seu lugar, e o que conta é a determinação e a vontade de melhorar cada dia mais. E aí Obrigado.